Fala aí galera, beleza pessoal? Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês aí uma solução para portões de correr. Situações aí onde não pode ser colocado trilho superior, locais aí onde não tem a viga ou você não quer fazer essa viga para economizar um pouco aí no serviço. E também situações aí onde locais onde entra carros, ônibus, caminhões, carro alto, vans. Então você vai fazer um portão menor de maneira que ele funcione normalmente de correr e a gente coloca um sistema aí de viga ou de 2 polegadas. Essa viga ou fica presa no portão. O trilho na verdade fica preso no portão e tem um sistema de guia feito com rolamentos. Vou mostrar em detalhes aí para vocês nesse vídeo. Para quem não faz assim pode fazer que dá muito certo. Eu não fazia dessa forma, tenho feito agora e tenho ficado muito satisfeito. Já fiz um portão e vou fazer outro agora e por isso que eu estou mostrando no canal aí tudo que é novidade aqui, tudo que eu experimentar e dar certo, mostro para vocês aqui no canal. Beleza galera? Um vídeo aí rico em detalhes. Vou estar mostrando agora para vocês aí. Se você está chegando agora aí nesse vídeo, não é inscrito no canal, te convido aí a conhecer o meu canal e se inscrever também. E não se esqueça de ativar as notificações, pois temos vídeos aqui todas as segunda-feiras às 18 horas. Beleza galera? Roda para nós aí mais um ensinamento. Aí galera, esse tipo de pino guia aqui, esse rolamento, eu não gostei. De vez em quando me dá dor de cabeça, já me deu nesse serviço agora. O pino guia, ele entra na pressão aqui ó, e ele pode soltar. No caso, esse tipo de guia aqui que a gente vai fazer, eu vou trabalhar com ele nessa posição aqui ó. Já me deu dor de cabeça lá. Então eu aconselho vocês a arrumarem, comprar, esse rolamento é barato. Compre esse rolamento aqui ó. Esse rolamento tem que ter 42 milímetros, para trabalhar com um pouquinho de folga dentro da viga U, de 2 polegadas. 42 milímetros. Então o pino, geralmente vai dar o mesmo. Está vendo ó. Aqui vocês tem que posicionar aqui ó. Dá para ver, não dá ó. É só deixar rente ele, deixar rente. E vai posicionar ó. 4 posicionadas, é bem forte ó. Ele tem aqui, ele é escariado o rolamento. Justamente para isso. Aqui ele abre aqui ó. Então o rolamento não vai sair para cima. E aqui galera. Por trás, é 2 pinguim de solda. Tomar cuidado aqui com a capa do rolamento tá. Não deixa pegar na capa. É um pinguim de solda do lado de cá. E um pinguim de solda aqui ó. Simples assim. Você vai ter um rolamento aí de qualidade. Muito melhor do que esse aqui ó. Porque esse solta. E não dá para travar esse aqui. Você não consegue travar. Ele solta para baixo. No caso a gente vai trabalhar com esse pino guia. Nessa posição ó. Então ele pode começar a soltar. E agarrar o portão. Beleza galera. Esse detalhe aí para vocês aí. Desse tipo de. De sistema. Estou colocando aqui. 20 centímetros um para o outro. Aí a gente vai instalar esse portão. Vou estar mostrando para vocês aí. Após a instalação. O funcionamento do portão. Vocês entenderam né galera. Esse detalhe aí. Olha aí. Olha aí. Olha. 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 Ai, vai. Tá levinho, tá? Galera, esse pino guia aí que eu mostrei pra vocês, de 42mm, eu preparei ele, porque eu não achei, na hora que eu queria, eu não achei uma roldana de rolamento com 42mm. Então eu preparei ele, poncionei, ficou muito bom. Eu usei o eixo do outro pino guia que tinha encapado. Eu não gosto daquele pino guia, encapado, rolamento encapado, pra trabalhar de cabeça pra baixo. Não tem como travar ele, ele pode escorregar. Agora tem muitas lojas aí que já vendem o rolamento com 42mm. Você vai encontrar aí de 40mm, 42mm e 44mm. 44mm, na minha opinião, fica muito justo, muito apertadinho. 40mm, muita folga. Eu gosto de trabalhar com o pino guia de 42mm para vigaú enrejecida de 2 polegadas. Fica muito bom uma pequena folga ali. Então tem lojas que você já vai encontrar de preferências para pinos guias de rolamento, tá? E esse com 42mm, para essa situação desse pino guia que a gente tá fazendo aí, onde ele trabalha de cabeça pra baixo. Beleza, galera? Mais esse detalhe aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.